O que é o Irã? Estamos numa guerra de represálias, digamos assim, com a última indicação de que a União, as Nações Unidas, são cada vez mais mal vistas a Israel. Como é que tem seguido a semana naquela região, naquela evitável região do mundo? António, a sensação que se tem, que temos vindo aqui a falar, é que os Estados Unidos são o único poder exterior à região que potencialmente teria alguma influência na região. Fica claramente evidente que, atendendo em particular à situação que se vive nos Estados Unidos, no período eleitoral, houve um decréscimo, um objetivo da capacidade de influência dos Estados Unidos no processo, e em particular junto de Israel. Israel hoje em dia não dá sinais de ter a menor atenção àquilo que os Estados Unidos lhe dizem, porque sabe que tem os Estados Unidos mais ou menos como refém, tendo em atenção que a opinião pública americana favorece a questão israelita, e a posição israelita, qualquer que ela seja, e isto passa-se quer à direita, digamos, do Partido Republicano, quer um pouco mais à esquerda no Partido Democrático, muito embora haja aí dentro do Partido Democrático algumas alas mais sensíveis à tragédia da Palestina. Dito isto, Israel está à vontade. A ação que Israel fez junto do Iraque, do Irão, estava-se à espera, era algo que era expectável, tendo em atenção aquela espécie de ping-ponga, em que estamos envolvidos, e a questão vai ser até o momento em que uma das partes se retiver naquilo que seja a retaliação. São retaliações umas a seguir às outras. Vale a pena lembrar que quem lança esta questão, bem, é bom da verdade, é Israel, ao ter decidido liquidar uma entidade iraniana na Síria. E é a partir daí que as coisas entram nesse registro, e é também nesse registro que houve a ação do Hezbollah, o Hezbollah nós sabemos que é uma força comandada e determina, e que não tem mais pequena autonomia face ao Irão, e que existe dentro do Líbano, e isso também levou à segunda frente da guerra, que era o ataque que Israel fez ao Hezbollah, com o ataque, digamos, ao Líbano em geral, tendo em atenção que Israel não separa grandemente, ao que parece, as suas ações daquilo que é entre o Hezbollah e o próprio Líbano. E portanto, neste momento o Líbano está sob fogo, e várias zonas do Líbano são sob fogo, porque Israel considera que lá estão bases do Hezbollah e como tal tem direito a isso, e hoje a comunidade internacional reage coletivamente face a este ataque, mas de uma forma contida. Israel, como digo, está relativamente à vontade, fez umas ações no Irão que levaram, digamos, a algumas mortes, poucas, também da mesma maneira que quando o Irão fez algumas ações junto de Israel, as vítimas também são muito, em número muito limitado, dá a ideia que há aqui uma espécie de medição deste tipo de ações, no sentido de não ir demasiado longe e conter este tipo de ações, nomeadamente apontando para alvos de natureza militar e alvos que possam, de certa maneira, justificar mais o caráter bélico das ações e ter aí menos consequências ao nível da população civil. Dito isto, vale a pena dizer que a situação em Gaza se mantém dramática, tragicamente dramática, se é que é possível utilizar as duas expressões juntas, e neste momento Israel decidiu ilegalizar qualquer tipo de ação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados em Gaza. Isto está, que vai criar uma situação ainda pior do que existe, do que a que existia, grande parte da população do Norte de Gaza está em fome, em situação dramática, sob o ponto de vista de alimentação e bebida, e o que é interessante, interessante, entre aspas, na análise de tudo isto, é que a comunidade internacional já se habituou a isto, a gente lê uma notícia, morreram ontem 90 pessoas no Norte de Israel, na maioria são civis, as pessoas já se habituaram a isto, quer dizer, há uma espécie de determinismo que leva a que a população palestina já possa ser vitimada neste quadro, sem uma grande reação internacional. A reação internacional existiu, sob o ponto de vista formal, quanto à decisão de Israel de proibir a ação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados, vale a pena dizer que esta ação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados não depende, formalmente, da posição de Israel, tendo em atenção que os territórios ocupados não fazem parte de nenhum mandato que Israel tenha, é uma determinação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e portanto Israel está-se a opor, abertamente, através de uma lei interna, a uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque acha que tem um direito sobre toda a área e sobre toda a zona, quer na Cisjordânia, quer em Gaza. Portanto, estamos aqui com um país que está à solta no plano internacional, sem qualquer limite, neste momento, e também devo confessar, se Trump ganhar nos Estados Unidos, Israel ainda ficará mais à vontade. Se Kamala Harris ganhar, as coisas também não serão muito, muito diferentes daquilo que era a posição da administração da qual Kamala Harris fazia parte face a Israel, que era a que Joe Biden tinha. Portanto, não vale a pena. Neste momento, digamos, ser palestino é uma tragédia e, no fundo, é uma tragédia que já vem desde há 76 anos e, portanto, é a continuação dessa mesma tragédia. Talvez a extrema-direita esteja interessada em que essa tragédia acabe, evidentemente, da pior maneira, isto é, dizimando todos os palestinianos. Aquilo que está a acontecer em Gaza, embaixador, na sua ótica, pode apontar para que esta estratégia, esta solução final, seja aquilo que está a ser implementado em Gaza e, assim, Jordânia, logo iremos ver o que fazer? Portanto, até agora morreram quase 50 mil pessoas. Apesar de tudo, ainda estamos longe, digamos, de números grandes. Mas a probabilidade de morrerem mais pessoas e de morrerem progressivamente mais pessoas é muito elevada. Portanto, a total indiferença desta matéria na opinião pública israelita é total, é evidente. A opinião pública israelita hoje em dia tem um sentimento de vingança relativamente ao ataque de Lamas em 6 de outubro, em 7 de outubro de ano passado e, portanto, tem este sentimento de vingança e este sentimento de vingança não é proporcional. Isto é, morreram 1.300 pessoas ou 1.200 pessoas nessa altura, agora já morreram 50 mil ou quase 50 mil. Isto não tem proporcionalidade em Israel, porquê? Porque para muita da população israelita vale a pena dizer isto com toda a clareza e não vale a pena esconder isto. Os palestinos não são gente. Os palestinos não são gente. Isto, aliás, é dito até por responsáveis políticos israelitas. São considerados uma coisa diferente do nível de Israel. E, por outro lado, para o mundo, é muito evidente que o mundo vive na preocupação legítima de garantir a segurança do Estado de Israel. Mas não tem a mais pequena preocupação, ou pelo menos não dá grandes sinais disso, de garantir a solução do povo palestino. Qualquer solução de segurança para o povo palestino. E, por isso, enquanto que a tutela de Israel é feita pelos grandes poderes mundiais, por um lado os Estados Unidos, por outro lado uma União Europeia dividida entre si, os palestinos têm uma opinião pública que se vai manifestando nas ruas, quando pode. Na Alemanha, neste momento, não pode, por exemplo. O que também é altamente preocupante relativamente à evolução democrática dentro de alguns países europeus. E, portanto, é apenas o escândalo que vai, no fundo, acaba por funcionar junto a algumas opiniões públicas. Vamos ver o que é que isto dá. Mas, volta a dizer, Israel está completamente à solta. É um Estado fora da lei. Olá. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com um bloco sobre eleições. E até lá.